O Descubra FSM, evento que trouxe cerca de 25 mil visitantes na última edição, esse ano acontece em outubro. A novidade é que a gente conta esse ano com instituições privadas que também vão estar expondo no evento. Vai ser através de uma edital, né, professor Jerônimo? Isso. Bom, Júlia, o Descubra acaba se consolidando, então, como uma das feiras referência no setor educacional na cidade de Santa Maria. Nesse sentido, o Descubra desse ano, o Descubra FSM, tem uma série de atrações, além daquelas atrações clássicas do Descubra, né? Se consolida como uma feira, como uma amostra integrada de ensino, pesquisa e extensão. Uma amostra integrada, principalmente, dos cursos de graduação da UFSM, que são em número de 119 cursos de graduação. E que também mostra um potencial dos cursos do Politécnico, do CETISME, do Hospital Universitário, do Hospital Veterinário. Então, toda essa estrutura do Descubra, ela é projetada de uma maneira integrada, né? Esse aluno que está nessa fase de escolha da sua profissão, ele, então, pode ter contato, desde a Rua das Artes, com os cursos de artes da UFSM, artes visuais, música, dança, artes cênicas, teatro, né? Dentro desse circuito, que é a Rua das Artes. E, logo após, também pode participar das atrações do nosso palco. Nós temos uma programação fixa dessas atrações. E pode interagir com esse ambiente, que é projetado pelo nosso setor de paisagismo, da universidade, também pelo setor de arquitetura, que projetam os pavilhões integrados dos cursos. E também ele pode usufruir de espaços integrados, como, por exemplo, realizar o teste vocacional, feito pela psicologia, realizar as visitas guiadas pelos alunos do curso de gestão de turismo. Também esse aluno pode, de forma integrada, trabalhar e visitar os estandes dos seus cursos, conversar, trocar ideias. Então, é justamente uma feira onde o aluno se sinta em casa na UFSM e possa conhecer a estrutura da UFSM. Uma das novidades desse ano é que nós estamos pensando em tornar o Descubra uma feira maior, uma feira do setor educacional de Santa Maria. Então, aproveitando esse espaço e justamente essa colaboração. Como tu comentavas, nós temos aí um público de 25 mil pessoas. 5 mil pessoas são absorvidas pela Universidade Federal de Santa Maria por ano. Então, nós temos aí 20 mil pessoas que podem e devem contribuir para o nosso setor educacional. Santa Maria se configura como um polo educacional na região. Então, nesse sentido, a gente está propondo um espaço colaborativo. As instituições de ensino podem aderir a esse espaço colaborativo, comprando estandes, o edital já está aberto junto à FATEC, e expor justamente a estrutura dos seus cursos e todos os seus trabalhos que envolvem ensino, pesquisa e extensão. A gente já tem algumas instituições que estão sinalizando positivamente que vão aderir ao edital. Isso é muito bom e a gente consegue, talvez para o futuro, para uma próxima edição do Descubra, fazer uma feira integrada em todo o setor educacional de Santa Maria. Aproveitar esse potencial de cidade, educação, enfim, dessa vinculação de Santa Maria nesse sentido. Então, nós temos um edital aberto para esse espaço colaborativo, para instituições educacionais e também para empresas que tenham interesse nesse público qualificado, que é justamente o público daquele que busca a escolha da sua profissão. Também a novidade para esse ano, a gente tem um espaço na Praça de Alimentação, vai ter, a partir da categoria Food Truck, que também é um edital de adesão, que pode ser encontrado também no site da FATEC, que já está aberto. Então, as pessoas já estão buscando, já estão pesquisando e buscando a adesão a partir dessa estrutura. Além disso, a gente tem um espaço que era conhecido como espaço Vibe, um espaço integrado, que ele vai ser completamente administrado esse ano pelo curso de Música, onde vão ser criadas estruturas que envolvem luz e som, tanto pelo curso de Música quanto pelo curso de Artes Visuais, onde vão ser projetados vídeos e você vai ter constantemente as músicas que são escolhidas pelos acadêmicos do curso de Música, trabalhando com espaço interativo, com telas de LED, enfim, interação entre som e luz. Então, é uma proposta bem interessante, que vale a pena ser visitada, entre outras tantas atrações do Descubra. Então, como a gente já falou, esses lounges, espaços de descanso, espaços de paisagismo, o trabalho dos grupos PET, do Programa de Educação e Tutorial, espaços relacionados à saúde, tudo isso com a segurança que o Descubra tem em uma estrutura integrada e que possa, então, possibilitar a esse acadêmico a escolha da sua profissão. A ideia é que a gente trabalhe isso. A UFSM teve uma iniciativa, agora, recentemente, que é do Fórum das Instituições de Ensino Superior. A partir desse fórum, então, a gente está convidando as outras instituições de Santa Maria também a aderirem ao Descubra e que a gente possa construir juntos, de forma colaborativa, uma grande feira educacional para Santa Maria. Então, a gente espera esse mesmo público, talvez um pouco mais, pelo número de reservas de ônibus, justamente cerca de 26 mil pessoas que circulam em Perafeira, uma feira interativa que já consolidou a sua marca e que, na realidade, mostra o potencial dos cursos de graduação da UFSM e agora também de instituições de ensino superior de Santa Maria, instituições de ensino, no geral, que queiram justamente se integrar e que a gente possa trabalhar de forma colaborativa. O Descubra UFSM acontece no centro de eventos e além dos estudantes poderem conhecer os cursos e o campus da universidade, agora eles também podem conhecer outras instituições de ensino superior.